MÚSICA Nosso lado assistindo ao espetáculo de futebol, Guto Fernandes. Fala o São Paulo, Miruca. Eles reclamam do Bandeirinha, mas parece que o Gocoché confirma realmente. Não há qualquer discussão, está confirmado. Guardou certinho, certinho, Miruca. É o primeiro gol do São Paulo. O Goli, Miruca não faz nada. Opa! Brincou demais e acabou cortando. Cinco minutos mais que já vão se escorrendo. Milton, Madurura. Olha aí! Guardou certinho! Certinho se culpina! Esse é o realmente sensacional do Atlético Paranaense Rubens Group. Cabezinho! Música 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 Legenda Adriana Zanotto